E falando em Bim, vamos falar do casal que por um momento existiu, Giovanna e Bim, e aí a gente vai ver agora uma conversa que teve com a Raquel. A Giovanna contou que ele terminou do nada. Olha o papo. Vamos ver. Vê se pode, vê se eu sair da minha casa, pra envolver no Big Brother, pro cara ficar me ignorando, terminar comigo do nada. Igual na festa, na festa. Tava sentado lá na cadeira sozinho. Do nada. Ele falou assim, a gente tem que poder notificar. Eu falei, tá bom. Ele falou... Por que você tá pegando ele ainda, Giovanna? Eu não tô pegando ele, não. Nunca mais a gente beijou na boca. E aí ficou todo esquisito, não conversamos mais. Não conversamos mais. Aí ficou todo estranho, aí voltamos a conversar mais ou menos, falando que a amizade continua. A parte que ele me estressou foi a parte... Eu só tenho problema com quem tem grupinho. Ai, tô até problema com a casa inteira. Então faz o seu. Eu não tô até problema com a casa inteira. A casa inteira é grupo. Ai, coitada. Ai, tadinho, meu Deus. Igual na festa. Ai, coitada. Gente, a casa inteira é grupo. E ele não conversa, ele não assuma, ele não reconhece. O problema é esse, entendeu? Ele erra com as pessoas e ele finge que nada aconteceu. Tipo assim, eu sou gostosão, eu não vou sumir nenhuma. Eu não vou pedir desculpa nenhuma. Aí fica mal com todo mundo, né? Porque fulano me odeia. Porque fulano não olha na minha cara. Porque agora eu entro no quarto que eu tô lá desde o início e agora ninguém olha na minha cara. Todo mundo tá contra mim. É muito fácil, né, se botar como vitimão. Muito fácil. Fazendo fofoca. E eu sempre falava com ele, falei, não é bem assim. Já que toca nesse assunto, às vezes eu sinto, sabia? Ele se faz um pouco? De pão? De vítima. De pão? De pão? De pão? De pão? De pão? Caraca! Que giro é essa? Gente, que broma é essa, gente? De pão! Que brioche é essa? Não, Lady L, com essa toquinha. Só de lado assim. De pão! E a Lady L, ela não fala assim. Não, e ele não sei o quê. Ela fala... E ele que não sei o quê? É esse tozinho. E aquela amiga, então, que tacão, sabe? E também, né, amiga? Pelo amor de Deus! Mas eu achei que ele voltou a interagir. Mas acho que agora ele vai apagar de novo. Colocou ele no monstro. Ele tá deprê, ele tá down. Não, mas eu acho que agora ele vai se revoltar como uma fênix. Ele vai surgir vivo das cinzas. Você acha que ele volta? Fofocando igual ele fica, fofocando sempre. O telefone sem fio. Sozinho, eu tô sozinho, eu tô sozinho. Sozinho. Boca de sacola. Ele é, viu? Ele é. Ele é chatinho, né? Só que é uma fofoca mal contada. É um telefone sem fio. É. Ele conta do jeito errado, né? Não edifica ninguém. E conta tudo. E conta em tudo quanto é lugar, né? E é muito doido. Muito. Mas eu vou te falar, nesse término aí deles dois, ele falou um negócio, eu vi ele terminando com ela, que ela é uma pessoa que tem dificuldade de interagir com as outras da casa. E realmente é verdade. Você vê que a Giovanna é meio… Meio não, né? Tá chato. Quem falou aí… Gente, vamos ver o VT aqui. Bilado e… Inclusive, continuando do Bilado. Ele teve uma conversa com ela, né, na festa, pra resolver alguns assuntos que eles estavam pendentes. Então vamos esquecer o que o Ed falou e vamos ver. Eu tenho um taurete, eu falo às vezes sem… Bem alane. Bota o VT. Joga! A ideia é jogar! A ideia é jogar! Aí ele foi de jogo lá fora, viu? É, eu sou uma pessoa aqui. A minha razão foi com a minha emoção. Por exemplo, já entrando nesse assunto. Eu queria ter conversado contigo. Eu tentei conversar contigo duas vezes e ele falou, não… Porque é jogo. Ok. É porque pra mim… Só que tipo… Eu nunca vou querer justificativa. Todo mundo aqui vai se votar. Cada um vai ter uma reação se votar de um paredão, se votar de um bate e volta. Mas assim, o que nós precisamos ter é sempre o respeito. Nós se votamos, mas nós se respeitamos. Se votamos, mas nós se respeitamos. Se respeitamos. Que bonitinho. Eu gostei que nem a Bia, que é maluca, aguentou ficar no meio deles. Não, e ela só assim, ó… Aí eu falava e ela… A Bia é muito do bem, gente. Eu adoro a Bia. Ela é muito do bem.